No barradão, Alain Delon faz vitória 1, Figueirense 0, Fernando de falta aumenta para o time baiano. Agora Seumir sofre pênalti, Doriva bate, diminui 2 a 1, o Vitória faz o terceiro, Aristizaba falha e Samir toca para o gol. Reação catarinense, Marcelinho chuta, 3 a 2. E de novo Marcelinho agora cobrando falta, final 3 a 3 e o Figueirense enfrenta o São Paulo na próxima fase.